Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre derivadas de funções trigonométricas. Vamos ver o enunciado do exercício. Encontre constantes A e B, de forma que a função Y igual a A seno X mais B cosseno X, satisfaça a equação diferencial Y'' mais Y'' menos 2Y igual a seno X. Bom pessoal, este é um exercício que envolve o conceito de equação diferencial, é algo que você vai estudar na segunda série do curso, daqui da engenharia, lá no cálculo 2. Em particular, essa equação diferencial é chamada equação diferencial ordinária, de segunda ordem, linear, e tudo isso você vai aprender lá no cálculo 2. Qual que é a dificuldade de equações diferenciais desse tipo? Na verdade, o resultado dessa equação diferencial não é um número e sim uma função. Então o objetivo aqui é procurar qual é a função Y que satisfaz essa equação. Não é o nosso objetivo aqui no cálculo 1, mas o exercício nos fornece essa função. E ele diz, olha, uma função Y que satisfaz a equação diferencial fornecida é a função Y do tipo A seno X mais B coseno X. Então qual que é a nossa tarefa? Já que eu conheço qual é a cara da solução, a cara da função solução, eu vou substituir essa função, a sua derivada primeira e a sua derivada segunda nessa expressão, e vamos verificar que relações sobre A e B aparecem quando a gente faz essa operação. Então vamos seguindo ali, pessoal. Para poder substituir na equação fornecida, eu preciso calcular as derivadas. Então vamos colocar aqui ao lado quem é o Y'. Bom, se o Y é a função fornecida A seno X mais B coseno X, nós vamos fazer então a derivada da soma como a soma das derivadas. A e B são constantes, portanto A seno X é a derivada dessa função, vai ficar A vezes a derivada do seno de X que é coseno X. Da, de forma análoga, B coseno X, B é constante, a gente mantém a constante e deriva a função. Derivada de B coseno X, derivada de coseno menos seno, portanto, derivada de B coseno X é menos B seno X. Essa é a derivada primeira. A equação diferencial fornecida também utiliza a derivada segunda, então nós temos que calculá-la. Então eu estou vendo aqui novamente uma derivada da soma. Nesse caso a derivada da diferença, então vamos fazer então A coseno X derivando A é constante, derivada do coseno X menos seno, portanto, menos A seno de X. E a derivada de menos B seno X é simplesmente menos B derivada da função seno X coseno de X. Então nós vamos usar essas três expressões aqui, nós vamos substituí-las na equação fornecida, que é Y' mais Y' menos 2Y igual ao seno de X. Então vamos lá. Para o Y' nós temos aqui menos A seno de X menos B coseno de X. Essa é a expressão para Y''. Devemos somar com Y', que é essa outra expressão aqui. Então teremos mais A coseno de X menos B seno de X. Agora nós precisamos pegar a função Y fornecida no enunciado, multiplicar por menos 2 para continuar na nossa expressão. Teremos então menos 2 vezes A seno X mais B coseno X e tudo isso tem que ser igual ao seno de X. Então dá para a gente colocar várias coisas em evidência aqui, pessoal. Vamos fazer este exercício, este raciocínio. O que a gente pode fazer? Eu vou colocar o seno de X em evidência. O que nós teremos aqui? Menos A. Então eu já olhei para esse termo. Já cuidei dele. Qual outro termo que tem seno de X? Nós temos mais um aqui, ó. Menos B. Então ele aparece aqui. Tem mais um aqui também, pessoal. Menos 2A. Então teremos menos 2A. Todos esses são os termos que multiplicam seno de X. Vou fazer a mesma coisa com o coseno X. Então mais coseno X que multiplica. Temos este termo aqui, menos B. Este termo aqui vai contribuir com a constante A. E este outro termo aqui com a constante menos 2B. Tudo isso tem que ser seno de X. Então olha só. Nós temos aqui a relação entre as constantes A e B que são necessárias para que essa função satisfaça a equação. Note que eu quero que o primeiro membro seja igual a seno de X. Então o que deve ocorrer? Porque isso aqui, esse coeficiente que multiplica o seno de X tem que ser igual a 1 para garantir que eu tenha uma vez o seno de X. De maneira semelhante, este coeficiente aqui tem que valer 0 porque eu não tenho o coseno X no segundo membro. Então o que a gente pode notar? Nós teremos aqui um sistema linear. Olha lá. Menos 2A menos A, teremos menos 3A menos B, tem que valer 1. E por essa outra equação, A menos 3B tem que ser 0. E aí a gente pode resolver de diversas formas. Eu vou aproveitar que aqui o A está fácil de isolar, vamos substituir na de cima. Então aqui nessa segunda equação, eu descubro que o A tem que valer 3B. Correto? Substituindo o A igual a 3B na equação de cima, então eu vou jogar esse resultado aqui, e a gente vai escrever o seguinte a partir dessa equação. menos 3A, que na verdade é 3B aqui, menos B tem que valer 1. Isso me leva a concluir, menos 9B menos B, menos 10B igual a 1, consequentemente B tem que valer menos 1 décimo. Se B é menos 1 décimo, a gente sabe que A é 3B, A igual a 3B, portanto A vale menos 3 décimos. Então esse é um exercício mais ou menos simples, o que a gente precisa é acompanhar o que foi fornecido, derivar a função, substituir nos locais corretos, e garantir que o que a gente fez satisfaça a equação diferencial fornecida. Vamos então ao segundo exercício. Um semicírculo com diâmetro PQ está sobre um triângulo isósceles PQR para formar uma região com um formato de sorvete, conforme mostra a figura. Se A de θ é a área do semicírculo e B de θ é a área do triângulo, encontre o limite de A de θ sobre B de θ quando θ tende a zero pela direita. Bom pessoal, a primeira observação que eu tenho com relação a esse exercício é o θ tendendo a zero mais. A gente está pensando aqui em um problema geométrico, então faz sentido que o θ tenda a zero para valores maiores do que zero. Estamos pensando aqui no ângulo de abertura. θ é exatamente esse ângulo aqui. Então, por razões geométricas, o limite tem que ser calculado para θ à direita. Bom, vamos tentar buscar então expressões para as áreas A de θ, que é a área do semicírculo, e B de θ, a área do triângulo isósceles PQR. De posse dessas expressões, a gente volta no limite para calcular e verificar o que ocorre. Então, vamos comigo aqui. Eu quero calcular a área do semicírculo, o A de θ. O A de θ vai ser π vezes o raio de θ, o raio depende do θ, essa abertura aqui determina então esse tamanho, que é o raio do semicírculo, vai ser π vezes o raio de θ ao quadrado dividido por 2. Afinal de contas, isso é um semicírculo. Então, esse é o A de θ. Precisamos determinar quem vai ser o nosso B de θ. Então, vamos lá. B de θ vai ser, como todo triângulo, eu posso fazer metade da base vezes a altura. Então, eu vou colocar metade da base. A base eu posso imaginar como sendo o segmento PQ. O segmento PQ é o diâmetro do semicírculo, portanto, é 2 vezes o raio. Então, eu tenho metade da base, que é 2 vezes o raio, que é o R de θ, vezes a altura. Agora, para calcular a altura, a gente vai poder usar aqui um teorema de Pitágoras em um triângulo. eu vou olhar para este triângulo aqui e a gente pode calcular a altura por aí, pessoal. O que nós temos aqui? Vou redesenhá-lo aqui, ao lado. Então, nós temos um triângulo assim. Aqui é o R de θ. aqui é a altura que nós queremos calcular e nós sabemos que este tamanho aqui foi fornecido para a gente e vale 10. Então, simplesmente, eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras e achar que a altura H é a raiz quadrada de 10² menos o R de θ ao quadrado. Ok? Então, temos metade da base vezes a altura. Agora, este H vai vir para cá. Raiz quadrada 10² menos R² de θ. Podemos até fazer um cancelamento aqui desses dois. Temos, então, as expressões A de θ aqui. Temos a expressão B de θ aqui. Vamos substituir para calcular esse limite. O que a gente vai ter? Então, com as duas expressões do A de θ e do B de θ, a gente pode reexprimir o nosso limite de uma outra forma. Como é que vai ficar? O A de θ π R² de θ sobre 2 dividido por B de θ. Então, vou multiplicar por 1 sobre o B de θ. Eu vou ter, então, aqui embaixo R de θ raiz quadrada de 10² menos R² de θ 1 sobre isso. Chegamos até esse ponto. Agora, pessoal, nós temos que dar uma, encontrar uma maneira de exprimir, então, o raio de θ em função de alguma função trigonométrica aqui, para que a gente possa chegar no limite trigonométrico fundamental. Se a gente verificar novamente o desenho aqui, peço que você volte, olha só. Pode ser, inclusive, esse mesmo triângulo que a gente utilizou para calcular a altura aqui. Esse ângulo aqui, ele é o θ sobre 2. E a gente pode calcular o seno desse ângulo. O seno de θ sobre 2 é o R de θ dividido por 10. Então, eu vou colocar isso aqui. Mas, seno de θ sobre 2 é igual ao R de θ sobre 10. consequentemente, quem é o nosso R de θ? É 10 vezes o seno de θ sobre 2. Então, eu vou substituir agora essa expressão nesse limite aqui de cima. Lembrando que eu posso cortar esse R de θ com esse aqui. Ok? O que a gente vai encontrar? Vou continuar aqui ao lado. Vamos ter, então, o limite quando θ tende a 0 mais de π sobre 2 sobrou um R de θ ali, não é? R de θ vai ser 10 seno de θ sobre 2 vezes 1 sobre aquele R de θ foi cancelado, teremos aqui raiz quadrada de 10 ao quadrado menos o R ao quadrado de θ. Quem é o R ao quadrado de θ? 10 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2. Ok? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Estamos quase lá. O que eu posso fazer? Eu tenho uma constante aqui, não é? 10π sobre 2 isso são 5π eu posso sair com essa constante do limite então eu tenho aqui 5π limite quando θ tende a 0 mais seno de θ sobre 2 vezes e agora aqui o que eu posso fazer? Vamos verificar que eu posso colocar 10 ao quadrado em evidência não é isso? Eu vou fazer aqui ao lado vamos olhar só para esse pedaço aqui, pessoal. O que eu posso escrever aqui? Eu posso colocar 10 ao quadrado em evidência isso vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2 na raiz quadrada. Como é que isso simplifica isso? Tenho aqui uma raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas aqui eu tenho 10 ao quadrado portanto eu posso escrever 10 vezes a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2 mais 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2 é cosseno ao quadrado de θ sobre 2 então nós teremos aqui 10 raiz de cosseno ao quadrado de θ sobre 2 uma vez que o ângulo θ sobre 2 é o ângulo do primeiro quadrante ali geometricamente a gente percebe isso cosseno ao quadrado de θ sobre 2 dentro da raiz quadrada vai sair como cosseno θ sobre 2 então tudo isso é igual né pessoal vamos ter aqui 10 vezes o cosseno de θ sobre 2 agora eu vou pegar essa expressão e colocar aqui no limite nós teremos então 1 sobre 10 vezes o cosseno de θ sobre 2 bom o que vai acontecer esse 10 aqui também é uma constante eu posso colocar ele ali fora ele vai cancelar com aquele 5 nós vamos ter aqui meio de pi limite quando θ tende a zero mais do seno de θ sobre 2 sobre o cosseno de θ sobre 2 isso é isso é meio pi limite quando θ tende a zero mais da tangente de pi sobre 2 e quando θ tende a zero a tangente de θ tende a zero então nós vamos ter isso aqui meio de pi vezes zero que é igual a zero então esse limite dá zero não é? tínhamos que fazer algumas voltas algumas substituições mas é isso aí pessoal esse limite então encerra o vídeo de hoje muito obrigado até a próxima tchau tchau